Fica no stand-by, se tu não entende, cai, nem todo se vem de pai, e olhe por mim Fica no stand-by, se tu não entende, cai, nem todo se vem de pai, e olhe por mim Fica o ideal que não espera, estica pra extravasar, dica se constrói na inteira, sem se estressar Vou subir as ribanceiras pra encontrar os MC, a missão que se inicia, é o 80 que indicia Faço como já fazia, no tempo da estamparia, só os amigo parceria, no talento todo dia Hoje estamos em outro esquema, uns tem quem os tema, nos contornam o sistema E eu controlo os poemas, sem como uma falha, cantar é falha, fui morar na praia Pra que o pique não caia, não calar, sangue bom, não tá lá, os amigo, solidão Eu sei quanto agradeci, então repara irmão, vai Catarina, caipira, pensa que é o bambamba Rir de toda fantasia, acorda de manhã, sonha, não para mim, não me compara Vem de amiguinho, mas se depara, isso para mim, para mim, se para A ilha, tudo junto com a rima, aqui é salina qual, cannabis sativa em canas Eu tive lá, certa em outilápia, muita média em lábia, tem ideia sábia, só o que caçar Sabia, hoje eu dou ouvidos a família esquema, toda a tristeza que eu vi aqui, vou resolver os problema, tudo vai dar certo, ei, não se desespera Filho, é foda eu sei, sem pressa tem que nadar, tudo vai dar certo, ei, não se desespera Filho, é foda eu sei, sem pressa tem que nadar Fica no stand-by, se tu não entende, cai, nem tudo se vem de pai, e olhe por mim Fica no stand-by, se tu não entende, cai, nem tudo se vem de pai, e olhe por mim Fica no stand-by Fica no stand-by Saudação rapaziada, Tomitino tá na casa, agradeço todo mundo aí que tá dando atenção Que tá tentando absorver um pouquinho da ideia, certo? Muito obrigado pelo espaço, tamo junto